Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um web. Naramento Programa está muito feliz de receber todos vocês. A nossa convidada especial já está aqui. É meio segredo, ninguém está vendo ela ainda. Ela está muito feliz de estar aqui essa noite, com certeza, sem dúvidas. Olha a cara dela maravilhosa. E para receber vocês, enquanto a gente espera a galera entrar, a gente quer que vocês comentem de onde vocês estão falando. Que parte do Brasil ou do mundo? Escreve para a gente. Tem bastante gente, hein? A gente entrou uns minutinhos antes para receber. Brasília, Franca, São Paulo, Bahia. Pessoal de São Paulo, boa noite. Estou falando de São Paulo. Tem alguém do Sul? Tem gente de Niterói, que legal. A galera do Sul, cadê? Rio de Janeiro, Curitiba. São Paulo, Curitiba, mas sou de Rio Claro, São Paulo. Aqui, estamos juntos, São Paulo. Recife, seja bem-vinda, Mariana. Comente para a gente, você que está entrando agora também, de que parte do Brasil ou do mundo você está falando. Vamos lá. Belo Horizonte, Ceará, Recife. Que legal, galera. E comenta para a gente também se vocês já têm experiência em UX, já conhecem, já trabalham com isso. Ou se vocês são curiosos, estão procurando uma oportunidade na carreira, mudar e migrar de carreira. Conta para a gente. Quais são suas experiências? Oi, Gleidson, da Bahia. Seja bem-vindo. A Marina está pesquisando sobre. Que legal, Marina. Seja bem-vinda. Aline é estudante. Migrando de design gráfico para o UX. Eduardo, vamos entender como os dois podem caminhar juntos. Como isso pode ser uma experiência para você e agregar valor no que você já faz. A Isabel é curiosa. Os curiosos são super bem-vindos e fazem esse webinar muito especial. Comecei a me interessar por UX. O pessoal escreveu muito rápido. Relações públicas e acho importante pensar sobre isso também. Legal, Marina. Seja bem-vinda. Aluna de design digital. Estudando e criando projetos pessoais. Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. Para você que está entrando agora, aproveita e já escreve no chat. Se apresenta. Fala de que parte do Brasil você está falando. E também se você já é da área de UX ou está querendo migrar. Conta para a gente. A Michelle falou. Tenho conhecimento e estou em andamento para uma vaga de UX e UI. Ai, que legal. Larissa, trabalho com turismo, mas estou pensando em migrar de área e incorporar UX nesse ramo. Muito interessante, Larissa. Seja bem-vinda. Sou estudante de design, produto e gráfico. É a Laura. Seja bem-vinda, Laura. Larissa de São Paulo. Aluna de design de produtos. Olha só. A Priscila também foi. Segredos que vocês vão ouvir depois. Tive contato com UX através da disciplina de ergonomia. Sou de Curitiba. Seja bem-vinda, Radassa. Galera, muito bem-vindos. A Mãe Ternama está muito feliz de receber vocês nesse webinar. Pode continuar comentando no chat, tá bom? E a gente já vai começar. Nosso webinar de hoje vai falar o que é UX e por que é tão importante para o design. Antes de começarmos, eu quero que vocês dêem um ok. Se vocês estão escutando bem a gente. Testa, Miki e Pri. Olá, estão ouvindo? Está todo mundo escutando bem aí? Legal. Está todo mundo escutando bem. Já comenta também se o vídeo está em cima do chat ou está atrapalhando a verificação do slide. Vocês estão vendo a gente em cima do chat? Está certinho? Beleza. Ok. Vou apresentar para vocês agora uma pessoa especial, mas já deixa eu contar para vocês que ela vai dar muita dica legal, vai ter muita coisa interessante para anotar. Então, pega aí, sei lá, um celular, um computador, papel, uma caneta, onde for, anota as dicas da Pri, que vão ser muito enriquecedoras para vocês, tá? Lembrando que também a gente tem a pergunta no final do webinar. Vamos ter um momento de perguntas e respostas e como fazer essas perguntas. Tem um botãozinho de interrogação no chat, acionando ele, vocês conseguem escrever sua pergunta, elas ficam em destaque, tá bom? A gente responde algumas no meio, algumas no final, mas o importante é perguntar. Não fiquem com dúvidas, pode perguntar da vida da Priscila, da minha vida, da carreira dela, do ramo de UX, do curso e a gente está aqui para vocês. Tudo bem? Tendo conhecimento do Nama ainda, nós somos uma escola com um formato diferenciado e a gente propõe o acompanhamento do aluno desde o início até o final dos seus estudos, tá bom? Sempre visando a prática, visando a capacidade do aluno em atuar no mercado de trabalho, tá bom? Lembrando que para todos os participantes deste webinar, nós temos uma surpresa muito especial que eu vou contar só no final. Além de um desconto incrível num curso, que eu vou contar para vocês depois, vocês vão ganhar de presente outro curso também, mas só vai saber quem fica até o final. Ok, pessoal? Lembrando que nós também temos uma equipe muito legal no mercado, são parceiros nossos que são nossos mentores, trabalham nessas empresas, estão sempre trazendo oportunidades, trazendo atualizações do mercado, trazendo informações e vocês sempre vão estar atualizados naquilo que vocês estão aprendendo, tá? Temos a PicPay, a da Amazon Web Service, tem o professor do Figma, Dextra Digital e PicPay são os professores do UX Design, tem Nickelodeon, Netflix, Gazios, uma série de empresas legais que atuam na parte de game design, programação e também design web. E pessoal, quem não me conhece ainda, fala, eu não conheço você ainda, vou me apresentar para vocês, eu sou o Caio Pérez e Pérez, sou um dos coordenadores de cursos aqui da Mentorama e a gente apresenta o webinar para vocês, eu vou ser seu host essa noite e espero que vocês gostem bastante. E agora sim, eu quero que vocês se preparem, uhul, aplauso, clap, clap, emoji, para a nossa convidada especial dessa noite, a Priscila Albuquerque, seja bem-vinda, Pri, é uma honra recebê-la, de verdade. Se apresenta para a galera, conta um pouquinho sobre você, que eu sei que eles estão muito ansiosos e vamos começar. Vocês estão preparados, pessoal? Comenta no chat. Uhul, obrigada Caio pela introdução. Gente, boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Me apresentando então, meu nome é Priscila Albuquerque, eu sou formada em design de produto, a minha graduação original então veio lá do produto e desde aquela época onde eu comecei a estudar produto e eu queria trabalhar, queria fazer estágio. Então eu acabei tendo que procurar estágio na área digital e desde então nunca mais saí do digital. Então lá da época que eu comecei a trabalhar nessa área, fiz especialização em gestão estratégica do design, depois eu fiz uma pós lá na Positivo de Curitiba em design centrado usuário e terminei um mestrado em design de interfaces aqui em Santa Catarina recentemente. Esse é o meu passado acadêmico ali, então eu sempre tentei buscar conectar a parte de experiência usuário com a parte de projetos mesmo, então eu também sou fundadora da Catarina's Design, que é uma consultoria de UX e dentro da Catarina's eu trabalho com a parte de pesquisa, com mentoria da parte dos projetos mais complexos, a parte estratégia e vou tentar trazer para vocês um pouco dessa experiência aqui, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que faz UX, o que faz parte do dia a dia, para quem está entrando na área e tem curiosidade de saber mais, então eu espero que isso seja um bate-papo, tragam suas perguntas sobre tudo que vocês tiverem de dúvidas e do que eu estiver falando. Aproveitando também para falar, a gente como uma consultoria de UX, a gente trabalha com N projetos diferentes, então vocês vão ver nos cases e nos comentários que eu vou trazer que tem muito dessa vivência do que a gente faz aqui para resolver realmente problemas de produtos digitais, que façam sentido para o negócio, que façam sentido para o usuário, então algumas das coisas que a Catarina's, a minha consultoria faz, é trabalhar com produto digital, a gente faz pesquisa, a gente trabalha com design de serviço também, vi ali que o pessoal comentou que tem pessoas que estão vindo de áreas diferentes, às vezes não necessariamente falar de experiência de usuário tem a ver só com desenhar tela, você pode também projetar uma experiência de uma loja, por exemplo, então tudo isso tem a ver com experiência. E aí, como falamos ali no começo, o papo de hoje vai ser em cima desses conceitos básicos, o que é o UX, por que ele é tão relevante e por que quem está pensando em entrar está pensando legal, porque tem bastante oportunidade rolando e faz bastante sentido buscar esses novos desafios. Bom, gente, para começar então, eu vou falar para vocês, vamos começar com uma breve retrospectiva de como que a gente fala de design, e quando eu estou falando de design, eu estou falando de solução, de construção de projetos, desde antigamente. Por muito tempo, o design, a construção de uma solução, ela era centrada no dono da empresa, então vamos lá, em mil bolinhas, mil oitenta e bolinhas, quando o Ford começou a desenhar os carros lá, quando ele começou a produzir. Tem aquela frase que o Ford fala que, ah, as pessoas, elas podem querer qualquer carro de qualquer cor, contanto que seja preto. Então, naquela época, era baseado, as decisões eram baseadas no dono da empresa, tipo, o que que ele acha que faz sentido, o que que, não temos muita concorrência, então as decisões de projeto eram baseadas nisso. Depois a gente tem o design centrado na engenharia, quando todos os produtos, eles são baseados no que funciona do ponto de vista técnico. Ah, vou fazer um computador das antigas, ninguém estava falando do usuário ainda, nessa época. Ou eu vou fazer uma máquina de escrever, tipo, está pensando no que que tecnicamente é possível. Engenharia projetou e aquilo funciona daquele jeito. A gente tem o design centrado no processo, que aí a gente passa a ter máquinas diferentes, especialistas em coisas específicas, e aí eu começo a fazer produtos baseados nessa disponibilidade. Tem esse exemplo aqui da cadeira Vassili, que ela foi desenhada porque, nessa época, começou a ser possível fazer dobra de metais e aço, enfim, então você fazia baseado no que tinha disponível. A gente tem o design centrado no marketing, que as decisões de design, eles eram baseadas no que que vai vender mais. Ah, vou fazer esse produto aqui, com essa característica, porque assim vai ser mais atrativo e eu vou converter mais. Ninguém estava pensando necessariamente na dor do usuário, mas sim no que que vende mais. Daí tem esses exemplos que eu sempre gosto de dar. várias decisões de, por exemplo, micro-ondas, que tem N mil milhares de botões. Aqui tem uma lógica do marketing que diz que quanto mais botões, mais caro a pessoa paga porque ela acha que o produto faz mais coisas. Não necessariamente porque é melhor para o usuário, mas porque o marketing entende que aquilo vai aumentar as vendas. A gente também tem o design centrado na opinião do chefe. Para quem trabalha com design, talvez veja isso com bastante frequência, tipo, ah, eu quero que esse botão seja azul porque eu quero, e eu sou o chefe. Então, tipo, tem essas decisões também. Galera, comenta aí, desde já, quais são os tipos de design que vocês encontram hoje no dia a dia do seu trabalho. Se é o do chefe, se é o do que tem para fazer, vai ser isso, se é o de marketing, comenta para a gente. Colocar um socorro. Tem todos esses tipos aí. Aposto que todo mundo já viu algum desses acontecendo, né? Tem o design centrado no artista, o design centrado no desenvolvedor também é super comum. Então, quando você está trabalhando numa empresa que é cheio de dev, cheio de desenvolvedor, e quem decide é o dev. Tipo, ah, eu vou fazer essa funcionalidade aqui, aí o designer vai lá e bota uma carinha bonita, mas a decisão é minha. Então, tem esse tipo de decisão. Tem o design centrado no designer, que também não é mais bonito do que os outros, porque imagina o designer, ah, eu não gostei, hoje eu estou inspirado, vou fazer um negócio colorido aqui, eu que sei. Tipo, também não é legal você fazer o designer egocêntrico baseado só no que ele pensa. E aí fica aquela pergunta, tá aí o usuário, né? Onde é que ele entra nisso tudo? Nesses designs centrados em tanta gente diferente, onde que entra a pessoa ali? Exatamente por isso, eu quero comentar já um pouquinho. Ela vai dar uma pausa rapidinho falando nisso, onde entra o nosso usuário, né? E exatamente esse o pensamento da Mentorama. Quando nós criamos a Mentorama, para vocês que ainda não conhecem a Mentorama, nós realmente tivemos essa preocupação com o usuário, que são os nossos clientes, são os nossos alunos, aqueles que estão buscando algo no mercado de trabalho. A Mentorama já tem mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo, e a gente chegou ao Brasil para revolucionar o ensino profissional das áreas mais procuradas do mercado, como UX design, web design, game design, modelagem 3D, animação, programação, cientista de dados e outros também, tá bom? A gente, como decidimos fazer isso? Pegamos profissionais da área, que têm experiência no mercado e sabem o que o mercado necessita e precisa de um bom profissional que está começando na carreira agora. Em cima disso, nós montamos cursos já praticados no mundo inteiro, uma metodologia de ensino praticada no mundo inteiro, e trouxemos essa metodologia aqui para o Brasil, com essa opção de pegar profissionais que sabem o que o mercado precisa e formar um curso para te deixar pronto e preparado para buscar suas primeiras vagas de emprego, tá bom? Porque a gente teve aquela sensação, principalmente na escola, e você fala, meu, para que eu estou aprendendo isso? Onde eu vou usar isso na minha vida? Então, realmente, toda essa sensação que a gente quer tirar do nosso curso, a gente quer realmente te passar o essencial e aquilo que vai te ajudar a crescer no mercado, tá bom? Quero convidar a Priscila agora para ver erros comuns de quem quer se tornar um bom designer, seja UX, seja web, seja de produto. Vamos lá, Pri. Vamos comentar. Esse negócio do teórico é uma coisa que a gente vê que, às vezes, até a academia, às vezes, ela tem coisas que não é aplicável na vida real, né? Então, esse descolamento, por mais que seja triste, que aconteça, mas é, muitas vezes, não encaixa, né? O timing faz sentido, né? Sim, sim. Exato. Então, e como aprender sozinho ou de forma desordenada pode te atrasar em algo que você está querendo? Assim, às vezes, ah, eu quero aprender sozinho porque eu aprendo mais rápido. Mas como isso pode ser ruim para essa aprendizada? Esse, eu acho que é um dos pontos que, para mim, fica mais visível também. O cara que se fecha numa bolha e aí ele não tem contato com as outras coisas que estão acontecendo lá fora e ele fica muito tempo batendo cabeça sozinho. Então, você vai ficar lá, não, vou fazer do meu jeito e tem tanto conteúdo, tanta possibilidade, tanta troca que você pode fazer que vai acelerar absurdamente o teu conhecimento. Então, acho que esse é um erro bem forte, bem visível e que muitos desenhados acabam fazendo para... De qualquer área, né? Não só de design. Exato, exato. Todas as áreas. Vamos lá. Acreditar que você precisa de talentos, dados iniciais e capacidade de desenhar. Essa é outra clássica, né? A clássica de, ah, eu não sei desenhar, não sou bom de desenhar. Na prática, o desenho, tem um monte de gente, desde a época da faculdade que o pessoal entra assim, ah, eu não sei desenhar, não vai dar certo. E, tipo, na prática não é um limitador, não, porque tu vai entender que é muito mais sobre técnica, sobre estratégia, sobre entendimento, sobre lógica, do que sobre fazer o desenho em si. E a gente tem N ferramentas que facilitam isso também, né? Sim. E outro erro é esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. Então, a gente fala, poxa, a Priscila, ela fez faculdade, ela fez universidade, ela fez pós, ela fez mestrado, ela fez todas as possibilidades, todas as categorias de cursos possíveis. Isso ajuda? É claro, ela vai crescer, ela vai adquirir, mas não é que ela tem que fazer tudo para começar a ter uma carreira, para começar a construir o projeto dela, começar a construir o que ela sonha no mercado. E é exatamente isso que a gente trouxe. A gente tem aquele dado inicial, aquele up que você está precisando, ou aquela atualização que você está precisando dentro do mercado. E a gente oferece um novo padrão de ensino, onde você consegue ter um novo aprendizado em um tempo menor. E eu quero apresentar para vocês o nosso curso online de UX Design, que ele é feito ou para pessoas de web design que têm interesse em se preocupar em se atualizar com esse UX, que o mercado exige do UI hoje em dia, ou se você já faz o UI e está interessado em atualizar seu conhecimento, técnicas novas. Se você é gerente de projetos, perdão, gerente de projetos para você organizar uma equipe, começar a trabalhar com um projeto focado em UX, em experiência do usuário, ou se você é um DA, tem muito DA que tipo, ah, eu faço arte. Mas você começar a entender o negócio, entender o projeto, o equilíbrio entre a sua arte e realmente a experiência do usuário com aquela arte. Tá bom? Nosso curso é para você. E nós não apenas montamos tutoriais. A gente tem aí mentores, que tem a Carla Desbona da FIAP, Luiz Felipe Barroso da PicPay, e Lari Tertuliano, que é da Dextra Digital. Todos eles são atuantes no mercado, eles conhecem, tem bastante experiência na área, e eles querem trazer para vocês experiências reais dos clientes deles. Então, experiências que eles praticam dados reais para você fazer o treinamento do conteúdo, não apenas com a astrologia, mas sim com dados reais e o que funciona e o que não funciona para vocês desenvolverem novos projetos também. Ok? A Júlia perguntou, o que um UX designer faz? Priscila, responde essa. Olha, tem vários... A palestra inteira tem um monte de conteúdo sobre isso, mas basicamente ele resolve problemas. Legal. A resposta chave, assim, né? É essa. Júlia, então espera um pouquinho, que já já você vai descobrir muito, tá bom? E como funciona o nosso aprendizado, galera? Você vai receber a parte teórica, que você pode assistir onde e quando você quiser na nossa plataforma. Você vai realizar as atividades práticas com o apoio do seu mentor, tirando dúvidas, tirando problemas técnicos. Às vezes, parte técnica, parte de design, parte de cor. Ai, não sei o que colocar, não sei como resolver isso, não entendi bem o conteúdo, o seu mentor está ali para te ajudar. E também, você vai enviar seu projeto final de cada módulo para ele, recebendo um feedback, o que é bem legal. Não é que você vai criar algo e falar, pronto, acho que está bom. Você vai receber e ter essa crítica construtiva para você continuar crescendo e aperfeiçoando suas habilidades. Além da oportunidade de defender um projeto final para um cliente real de um de nossos parceiros. Como eu aprendi lá no começo, temos parceiros bem legais no mercado. Vamos pegar uma demanda deles e trazer para os nossos alunos resolverem o seu período de finalização do curso. A mentoria é feita de forma individual e você vai receber todo esse acompanhamento dentro da nossa plataforma. Então, você tem a comunidade onde você conversa com os alunos, você tem onde você envia seus projetos e recebe feedback dos mentores. É uma plataforma inglesa, plataforma já utilizada em bastante parte, em vários lugares do mundo, aprovada como qualidade técnica, tá bom? E você vai avançando, ok? E, além disso, a gente tem o serviço de atendimento, onde você consegue conversar com nossos especialistas técnicos para resolver problema de software, ou para resolver problema técnico de enviar atividades, ou problema que você não está conseguindo abrir algum arquivo, assistir algum vídeo, está com alguma dúvida. Também temos uma equipe de suporte técnico para te auxiliar nessas áreas, ok? Então, se você está procurando realmente toda essa construção de mentoria, todo esse acompanhamento, esse suporte, além disso, está procurando outras pessoas da área que conheçam o UX, sejam mentores, sejam alunos que já estão mais avançados no curso, sejam os alunos que conseguiram os primeiros empregos, sejam os alunos que estão começando agora, a gente também tem uma comunidade interna, o que é muito legal para você conhecer e desenvolver e compartilhar a experiência. Pri, para você, esse contato, acho que você até comentou lá na parte dos erros, mas esse contato é essencial? Tanto com pessoas iniciantes quanto com pessoas já indispensáveis? Sem dúvida. Tipo, a gente vê em várias cidades a questão das comunidades se formando, que nem vocês citaram aí. Hoje a gente tem o digital que tem N comunidades do Brasil inteiro, mas eu sempre incentivo muito, porque é uma forma de tu não só trocar sobre a tua realidade, vai ter alguém que está vivendo o mesmo problema que tu, mas também como fazer rede e contato, isso vai te abrir vagas, vai te abrir oportunidades, vai oxigenar a tua visão, comunidade troca é um acelerador, assim, na vida. Sem nenhuma dúvida. Então, se você está procurando tudo isso, a Mentorama quer te dar uma oportunidade, antes da Priscila continuar, eu vou deixar aqui disponível em cima um botão especial, que esse botão vai te garantir não só uma oferta especial, mas também um presente da Mentorama, tá bom? Então, clicando, você vai colocar seu nome, telefone, e-mail, você vai ser redirecionado a outra página, completa lá e pode voltar tranquilamente, que vamos todos juntos esperar a Pri para começar a segunda parte da palestra dela, tá bom, pessoal? Fizemos um esforço, falamos, não, diretoria, vamos liberar um desconto legal, eles merecem a Mentorama, realmente está preocupada com o aprendizado, o que a gente mais gosta é de receber feedback, ver nossos alunos entrando no mercado, falando, olha, poxa, consegui, eu estou conseguindo dar meus primeiros passos, estou conseguindo fazer trabalhos, então é com isso que a gente se preocupa, e para isso que a gente existe, tá bom? Pri, vamos lá? Gente, o botão vai ficar disponível em cima, você que está querendo conhecer mais, conversar com a gente, só clicar, tá bom? Vamos lá, Pri. Deixa eu olhar, Caio. Bom, então, gente, e aí, olhando para todas essas formas de fazer design, a gente se pergunta, tá, e o usuário? Onde é que ele entra nessa equação toda? As pessoas que vão usar aquele produto, que vão ter aquela experiência. Eu gosto sempre de dar esse contexto aqui, que o modelo tradicional de construção de produto, que nem eu falei do Ford lá, quando ele fazia os primeiros carros, era assim, fiz o produto, agora vamos fazer o marketing para isso chegar lá no usuário. Então, ele vinha do centro para o usuário. Tipo, o cara pensou no que quer que seja, ele vai empurrar a solução. A gente está vivendo um tempo agora, onde inverteu essa seta. Você não faz mais o produto e joga goela abaixo para o usuário. Você meio que entende o que o usuário quer, qual é a dor dele, e aí sim, você vai fazer construção do produto direcionado. Isso também se dá por N motivos, mas um que a gente sempre fala é todas as empresas que oferecem qualquer tipo de solução, hoje em dia, elas têm acesso às mesmas possibilidades tecnológicas. Então, eu vou fazer um aplicativo, eu sou o Facebook. O Facebook, ele desenvolveu com código XYZ lá, mas se eu for fazer um aplicativo aqui, eu também posso usar a mesma tecnologia que o Facebook fez. Então, em tese, todo mundo tem acesso aos mesmos recursos. Não é uma coisa mais super distante. Então, o que é o diferencial? Por que eu vou escolher um aplicativo A ao invés do B? O quanto bem eu estou entregando aquela solução? O quanto bem eu estou focado no ser humano? Então, imaginem esse cenário de alta concorrência em todas as indústrias, em todo tipo de nicho de mercado, onde eu preciso me diferenciar, eu preciso me destacar em relação aos concorrentes que estão fazendo esses mesmos produtos. E aí, eu posso fazer esse destaque através da inovação. E fazer inovação, a gente sabe que trazer elemento humano, ele se torna muito mais assertivo. Não é inovar por inovar. Olha que legal, Pri. Acabaram de mandar aqui. Pri, quais são as principais skills o UX designer precisa ter para destacar? Aí, você já está respondendo. Total. Eu vou ter uma parte ali que eu falo especificamente de habilidades, mas o designer, ele precisa ter muito essa questão da empatia, de eu conseguir ver de uma forma holística, eu me conectar com as pessoas, mas eu também tenho uma visão ampla de tudo o que está acontecendo. Aqui, eu trago muito esse gancho do wow experience. A gente, como cliente, como vocês, como cliente de qualquer coisa, vocês conseguem saber quando vocês estão tendo uma experiência incrível. Tem um aplicativo que tu gosta, tem um restaurante que tu foi, e que a experiência é uau. Que sensacional. E toda vez que tu está falando de uma experiência uau, tu está encantado. Então, pensem que tem alguém por trás fazendo esse encantamento. Esse encantamento gera engajamento, que gera retenção, que faz com que a pessoa fique, que faz com que ela conte com outra pessoa, porque aquela solução é tão legal, que eu vou compartilhar com o meu amigo. E aí, tu gera um ciclo de boas experiências. E aí, a gente traz tudo isso que eu falei de introdução a esse conceito do user experience design. Quem que está projetando essa experiência? Ela dificilmente acontece por acaso. Quando tu vai lá na Disney, é um ótimo exemplo, é uma experiência sensacional. Tem alguém projetando aquilo. Ela não é aleatória. Então, o profissional de user experience design é a pessoa que está conectando as pontas para que aquela experiência aconteça. Claro que tu não vai desenhar a experiência do ser humano, mas tu vai propiciar um cenário onde aconteça uma experiência uau, só por ele ter colocado naquele cenário com aquelas variáveis, com aquelas coisas que estão gerando essa sensação. Aí, por exemplo, a gente puxando muito para o digital, né? Experiência de plataforma digital, que é um dos recortes de UX. Imaginem essa solução aqui. Se isso aqui fosse um gerenciador financeiro, ele é tipo carregado, pesado, com cara de antigamente, imagina esse produto concorrendo com um outro produto que é muito mais moderno, tipo esse aqui é a Conta Azul. É uma outra plataforma que faz a mesma coisa. Por que eu vou querer usar essa experiência terrível se eu puder usar essa experiência legal aqui? Ou um CRM. Uma plataforma toda apertada, cheia de botão e difícil de ler. Ou esse outro aqui, que ele faz uma referência com um funil que tu arrasta as coisas e ela vai avançando no funil de vendas. Ele traz toda uma metáfora da vida real. Eu não preciso ficar pensando só em sistema, quadradinho. Eu penso em coisas da minha vida, né? E aí, esse velhinho aqui, o Donald Norman, ele é o cara que fundou, cucunhou, aliás, né? Ele criou o conceito do termo user experience. E ele tem uma frase que ele fala que pra tu entregar uma experiência ideal, tu precisa entender o que a pessoa quer. E tu tem que entregar isso da melhor forma possível. De uma forma simples, direta, assim, muito rodeio, sabe? Você tem que conseguir entender o que a pessoa quer e como tu vai entregar aquilo pra ela. E aí, outra coisa que eu gosto de falar. O que que é o ex? O pessoal tem que perguntar, mas o que que é o ex? O que que isso quer dizer? Eu sempre digo, se tu tiver que lembrar só de três coisas, se tu tiver que lembrar só de uma coisa que tu tem sobre o ex, pensa só nesses três pontos. Toda vez que tu estiver falando de uma boa experiência, necessariamente, você precisa responder a três questões. A primeira questão que o ex responde é a utilidade. Nenhuma experiência é uau se tu tá fazendo um negócio inútil. A pessoa, ela tem que precisar daquela solução, daquele produto, daquele serviço. Ele tem que começar com a utilidade. Imaginem essas soluções aqui. Tipo, tem um rebobinador de DVD. Tem um fazedor de hambúrguer no escapamento do carro. Tem um passeador de aquário de peixe. Tipo, eles não têm uma utilidade real. Então, eles nunca vão entregar uma experiência uau. Eles vão ser uma coisa que alguém inventou e que não faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Toda boa experiência tem que ser útil. Segundo ponto. A experiência tem que ser útil e ela tem que ser fácil de usar. A pessoa precisa conseguir usar. É a usabilidade, né? Facilidade de uso. Esse aqui são exemplos também. Essa ali é a chaleira que é impossível de ser usada. Ela pode ser super útil, mas não dá pra usar. Eu não consigo usar porque, tipo, vai queimar minha mão e não vai funcionar. Ou esses negócios de pagar, estacionamento, que às vezes é difícil de entender. Então, a usabilidade é o quanto fácil eu consigo usar esse produto. E aí, a cereja do bolo, de uma boa experiência, o terceiro ponto, é a desejabilidade. Então, tu faz uma coisa que é útil, que é fácil de usar e que ainda é muito desejável. Que a pessoa olha pra aquele produto e ela fala, meu Deus, eu quero. Tipo, eu quero usar esse negócio. Aí, de exemplo, aqui de exemplo positivo, os produtos da Apple geralmente fazem muito bem esse efeito. de ter essa questão do desejo, de, nossa, eu quero esse iPhone, eu quero esse, sabe? Toda a linha visual que ele usa trabalha nisso. Então, pensem na experiência do usuário como uma pirâmide. Tu sempre vai ter que atender esses três pontos. Tem que ser um produto útil, tem que ser fácil de usar e tem que ser desejável. Aí, você consegue entregar uma experiência uau. E aí, a gente sempre brinca com o pessoal, tu tá fazendo um produto que não é útil, não serve pra ninguém, então, começa pensando aí, peraí, para, para e reflete. Qual é a necessidade da pessoa que tá usando esse aplicativo, esse site, esse sistema? Entendam o que aquelas pessoas querem. Entendam quais são as oportunidades, porque daí tu vai achar a utilidade real no que tu tá fazendo. Aí, o segundo ponto, teu produto não é fácil de usar, tu tá fazendo um aplicativo que é difícil, nossa, a pessoa precisa fazer um curso pra aprender a usar, ele tem que ler um manual de 50 páginas. Aí, o que tu faz quando tu tá trabalhando com o produto assim? Ah, dá uma olhada, faz teste de usabilidade, tipo, pergunta pras pessoas se aquilo, como elas fariam tal tarefa pra entender se aquilo dá pra fazer ou não. N estratégias ligadas a esse modelo mental, que é como as pessoas percebem as coisas pra melhorar aquilo. E aí, a última pergunta é, teu produto não é desejável, ele não é sexy, ele não tá atraente? O que que pode ter de errado aí? Você pode ver se a tua... O que que tem de gorila sexy aí, né? Ele pode estar com texto ruim, ele pode estar com um layout defasado, sabe aquela interface que tem cara de Windows 98? Tipo, não é uma experiência legal. Tipo, ele tem que ter uma linguagem amigável, ele tem que ter interação, transição, aí você consegue trabalhar nas três etapas da pirâmide das boas experiências. Muito legal. Continuando sobre experiência, quero contar pra vocês a experiência que vocês terão no nosso curso em si. A Pri já vai voltar a falar, a gente tem uma pausa só pra beber uma água, tá bom? Então, qual a experiência que a gente quer trazer pra vocês? Nós montamos um curso com 16 horas de teoria e 30 horas de prática, tá bom? De atividades práticas com mentoria. Onde você vai passar por vários módulos legais, são 13 módulos, passando por segredo do design visual, melhores práticas do UX, design, prototipagem, testes, design thinking, métodos de design, design de serviços e produtos, tem UX writing também. Então, são vários módulos legais pra você estudar todas as áreas mais interessantes e buscadas no mercado do UX, tá bom? A gente tem aí um currículo muito legal, como vocês podem ver, tem a parte de teste A-B que a gente trabalha, teste de qualitativo e quantitativo, são inúmeras ferramentas que a gente ensina, junto ao Figma, o Adobe XD, de prototipagem, de teste, de, como a Pri falou, você testar o produto, se é fácil de usar, se é um produto, como descobrir o que as pessoas querem da sua plataforma, como descobrir o que as pessoas querem do que você está criando, se realmente vai ser útil ou não, você vai também aprender a montar um portfólio no nosso curso, como montar um portfólio, como apresentar esse portfólio no mercado, e como eu falei, a gente está preocupado também no seu crescimento e das primeiras vagas que você pode conseguir aí no mercado ou da sua atualização, tá bom, pessoal? E o salário, sem dúvida, é um salário muito interessante, está crescendo, a Pri mesmo falou, comenta lá, Pri, que a gente estava conversando, que o mercado está carente desses profissionais. Sim, com certeza, a gente sente muita falta de profissional de UX, porque as empresas estão bem mais maduras hoje, então todo mundo já entendeu isso que eu falei agora, que experiência é importante, não dá para entregar qualquer coisa, então a gente tem muita necessidade de profissionais de UX no mercado, e não tem pessoas suficientes, porque a gente não tem gente qualificada, então está bem quente, assim, eu sempre recomendo para os meus alunos e mentorados, gente, estudem, se aprimorem, porque o mercado está precisando de gente foda. Legal. E muita gente perguntar, vocês têm certificado? Sim, a gente tem um certificado, somos um curso livre, mas oferecendo um certificado, e o mais importante de tudo é o portfólio, você mostrar suas habilidades técnicas, aquilo que você sabe fazer, e que você está preparado para aí buscar e aprender e ser dentro, mas sabendo as habilidades que o mercado precisa de você. Tá bom, pessoal? Antes da Pri continuar, se você ficou com alguma dúvida sobre o curso, se você ficou com alguma dúvida sobre a mentorama, como funciona, somos uma escola online à distância, tá bom? Como funcionam as aulas, se você ainda quer conhecer mais a gente, conhecer mais de outros cursos que nós oferecemos na área de programação, na área de design, na área de games também, fica à vontade, clica no botão, você não está comprando nada, clicando no botão, tá bom? A gente passa, ah, eu vou clicar, vou comprar. Não, realmente, para conversar com os nossos especialistas, e amanhã, nossos especialistas vão entrar em contato com você, vão conversar com você pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou pelo telefone, como você preferir, tá bom? Então, não perde a oportunidade, realmente, preparamos algo muito especial para vocês, fora o desconto, que quem apertou no botão já viu o desconto, que é bem legal, a gente também vai dar um presente para os alunos que fecharem com a gente, tá bom? Vamos lá, Pri? Bora, vamos lá. Tem mais coisa para aprender. É, até pegando esse gancho, acho que alguém comentou ali, ah, o que um UX designer precisa ter? Eu vou começar falando sobre o que é o processo de UX design, que nem vocês entenderam ali que existem formas de gerar essa solução, e aí eu vou falar um pouco do como, como que isso acontece, como que se chega numa experiência UAU, e isso reflete muito sobre o que é o dia a dia de um UX. Então, que tipo de coisa que você precisa entender ou fazer para aquela experiência UAU acontecer lá na ponta. Então, explicando um pouco aqui da abordagem do UX, pensem que quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente está falando como se fosse um grande guarda-chuva. Tipo, não existe assim, ah, eu estudei aqui a caixinha UX. Tipo, para tu entender de experiência do usuário, tu tem que entender de várias coisas. Alguém perguntou ali sobre espaço para quem vem da psicologia. Eu sempre falo que trabalhar com a experiência do usuário é como se fosse o lado psicólogo do design. Porque, tipo, tu está o tempo inteiro tentando entender a mente das pessoas e pensando em como é que tu vai traduzir isso numa solução, num produto, num serviço. tem muito psicólogo que tem procurado a gente como UX. Tem, assim, querendo agregar tanto valor na parte da psicologia quanto realmente migrar. Tem cada vez mais a demanda, né, a procura de profissionais de psicologia na área de UX. A gente achou bem interessante esse dado que a gente encontrou. E tem várias áreas, né, eu tenho dentro da minha empresa, da Catarina's, a gente tem várias pessoas que vieram, teve gente que veio da agronomia, que veio do financeiro, que veio da moda. Então, é uma área que, querendo ou não, por tu ter essa história de ter uma visão conectada, tem muita gente que consegue usar o seu repertório anterior quando está fazendo uma transição de carreira. Tipo, trabalhei a vida inteira não sei o quê e agora eu quero trabalhar com experiência. Tem espaço, sabe, para usar a tua bagagem anterior e não jogar tudo fora e começar do zero, totalmente do zero. Então, pensei na experiência do usuário como esse guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva tem várias coisas. Tem a parte do visual, tem a parte da pesquisa, tem a parte da usabilidade, tem a parte do conteúdo, qual vai ser o texto que eu vou escrever para que a pessoa entenda melhor aquela mensagem. Então, tem vários pequenos pedacinhos que fazem essa visão total. Aqui tem um outro esquema do Dan Safer que ele fala que o universo de UX e aí eu tenho vários conhecimentos paralelos que formam esse universo total. Então, isso é uma coisa legal para entender sobre UX. Ó, o Davi mandou uma pergunta aqui. Vai lá. Só vamos responder que ele não mandou como pergunta. Então, vou já fazer agora. Como usar UX em modelos de negócios B2B? B2B, hoje em dia, o nosso universo é B2B. Tipo, a gente faz muito mais produto para a empresa. Então, a gente trabalha com produtos digitais. É uma plataforma para a Ambev. Ele é total B2B, sabe? A gente tendo uma empresa, eles usando como empresa, gerenciando o sistema de logística. É mais comum que a gente faça projetos para B2B do que para B2C, inclusive. Existe, claro, aplicativo tipo Facebook que vai para a massa inteira, mas tem muito mais soluções que estão acontecendo dentro das empresas. Tanto quanto, às vezes, até o UX se conecta com o Employee Experience. Como é que eu vou melhorar a experiência do meu colaborador? Como é que eu vou fazer, trabalhar com a parte de propósito? Então, tudo isso consegue se conectar com isso que a gente está falando aqui de experiências. B2B tem tudo a ver. O B2B me perguntou ali, né? O B2B é de empresa para empresa, Ana Lívia, só respondendo a tua pergunta ali. Que ainda mais, depois que o funcionário ganhou voz, né? Que não é mais funcionário, é colaborador dentro das empresas, as empresas passaram a ter uma visão diferente do seu colaborador. Não mais um número que está gerando renda para você ou gerando um trabalho X. Faz parte da construção da marca, faz parte de tudo isso, né? Eu acredito, quero que você também comente, se realmente é uma coisa que as empresas, principalmente as grandes empresas, têm procurado e dado uma atenção especial. Isso tem acontecido? Demais, demais, assim. Acho que a gente estava começando ali antes, né, Caio? Tipo, o mercado, ele nitidamente está bem mais maduro do que ele já foi em relação ao X. Então, as empresas grandes, aquelas dinossauro, que antes elas dominavam o mercado inteiro só porque elas eram grandes, a gente vê um monte de startup menor, empresas menores surgindo e fazendo soluções muito melhores. Então, querendo ou não, as empresas grandes elas também precisam se mexer, sabe? Elas não são grandes à toa, elas precisam manter essa entrega de valor porque é muito fácil alguém mais leve, mais rápido chegar com uma solução e começar a roubar o cliente, né? Então, a gente vê, sim, esse movimento acontecendo em todas as camadas, empresas grandes que já estão com essa visão mais madura também. Que legal. Vamos lá, princípios do UX Design. Princípios de UX Design. Esse aqui é bacana também porque toda vez que a gente fala sobre UX, a gente tem alguns pilares, assim, que tipo, viver UX significa viver esses quatro pilares que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro deles é que toda vez que você está falando de experiência do usuário, obviamente, né? Todo o processo, tudo que a gente direciona, ele é muito centrado no ser humano. Então, o pessoal da psicologia ali, ó, tem total fit. Tipo, a gente precisa entender as pessoas. esse aqui é um exemplo de um projeto que a gente fez que é um aplicativo para o pessoal que cria bovinos. Então, eles tinham um aplicativo pra pesar o boi, pra dar vacina, pra saber se está doente, pra fazer a cruz. Então, era tipo um gerenciador de bois. Então, na prática, ele usava sisteminha pra cuidar. Então, o que a gente fez nesse projeto? A gente precisava fazer um aplicativo melhor pra esse cara. Então, a gente visitou várias fazendas, viu como é que ele usava, viu assim, oi, moço, vamos lá, deixa eu acompanhar aqui o teu dia a dia. Então, ele pesou o boi na nossa frente, ele mostrou, foi lá, fez as coisas, anotou no aplicativo, aí depois a gente sentou com ele, tomou um café, conversou, ele contou todas as questões do dia a dia dele. Porque uma coisa que é legal de pensar de experiência do usuário, é que quando tu está fazendo um aplicativo, o sujeito lá da fazenda, ele não precisa entender de tecnologia, ele tem que entender de boi que é o negócio dele. Então, quando tu faz um aplicativo, o aplicativo tem que falar a língua dele. Não deveria fazer ele ter que se adaptar ao teu mundo, mas tu tentar se aproximar o máximo possível do mundo dele. E por isso que toda vez que se falar de experiência do usuário, tu tem que trazer o usuário para perto, necessariamente. Segundo princípio, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando de algo multidisciplinar e cocriável. Por que eu digo isso? Porque diferente do que às vezes posso imaginar, tipo, o designer é um cara meio artista. Tipo, não, o designer não é o cara artista. Ele não é um negócio que depende da minha inspiração. Será que eu estou inspirado hoje? Será que eu vou fazer uma tela bonita? Cara, é muito mais sobre tu acessar as pessoas certas, de tu conectar lá com o cara do marketing, com a pessoa de vendas, para entender o que ele já sabe, para tu cruzar essas ideias todas. Então, trabalhar com experiência do usuário tem muito a ver com ser ponte e cocriar e trazer as pessoas certas. Esse aqui é um exemplo de um outro projeto que a gente fez, que era tipo uma plataforma que meio que mensurava as gôndolas do supermercado. Então, quando a gente trabalhou nesse projeto, a gente envolveu tanto o usuário final, obviamente, a gente foi lá e conversou com o cara que era o trade marketing, que era a pessoa que ia usar o produto, mas a gente também trouxe alguém de desenvolvimento, a gente também trouxe o cara de vendas que entendia sobre a estratégia de como que aquilo funcionava. Então, a gente fez muito esse processo de envolver pessoas, botar mais pessoas na mesma mesa. Terceiro princípio, toda vez que a gente está falando de experiência usuária, a gente está falando de algo holístico e algo pensado numa jornada e não num ponto só. Não adianta eu fazer um aplicativo que tem um momento só que o cara tem uma tela. Tipo, cara, acontece um monte de coisa antes e depois daquela tela. E aí você precisa ter essa visão, esse zoom out. Eu gosto de falar do zoom out, né? Não adianta só ficar obcecado com o site ali. Como é que vai ser o site? Ele vai ficar aqui no site, ele vai entrar, vai clicar nesse botão. Mas o que acontece antes de ele chegar no site? E será que ele vai telefonar para a empresa? Será que depois que ele entrar no site, ele vai compartilhar com alguém? Você tem que entender que é uma linha do tempo. A pessoa não simplesmente aparece naquele momento. Ela vai fazendo vários passinhos até ela ter contato contigo. Aqui tem um outro exemplo de um projeto que a gente fez para Porto Belo que era bem focado em experiência de loja. Então, eles queriam saber como que eu poderia transformar a experiência offline, né? O cara que compra porcelana, que compra materiais de... Eles trabalham com decoração, piso, parede, essas coisas. Então, eles queriam entender como que aquela experiência de compra da loja poderia acontecer também no online. E, tipo, entender isso significa fazer várias pesquisas, a gente criou essas personas. Esse aqui é um exemplo de uma persona. É um personagem fictício que representa uma massa de pessoas que a gente conversou. Então, a gente conversou lá com, sei lá, dez pessoas desse perfil e a gente sintetizou um resumo nesse formato aqui. E aí, a gente desenhou também uma jornada. A jornada é como é que é o processo de compra do cliente Porto Belo? Ah, ele começa com uma ideia. Quero reformar. Depois que eu quero reformar, eu vou lá e pesquiso na internet. Aí eu vou lá e contrato um arquiteto. Aí eu vou lá e compro. Aí depois eu espero a compra chegar na minha casa. Tem vários passinhos. Em cada passinho, o usuário está se sentindo de uma forma diferente. E cada um desses lugares é uma oportunidade para eu fazer alguma coisa diferente. Então, pensem que trabalhar com experiência é uma jornada e nunca é um ponto só. Aí, o último pilar que eu trouxe aqui para vocês é que quando a gente fala de UX, a gente também está falando que é um processo de teste, de iteração. Iteração significa fazer e botar na rua e voltar e voltar, sabe? É um processo iterativo. Vai e volta. Isso é excelente para trabalhar o desapego. Porque muitas vezes a gente faz uma solução e está aqui a solução final e aí você está entregue. E no UX você tem que pensar diferente. Isso aqui é uma entrega e nunca está feito. Nunca está perfeito. Nunca acabou. É sempre um processo de aprimoramento infinito. Então, quando o cliente te contratar ah, eu queria reformar aqui esse sistema. Tá, beleza. Vamos entregar, vamos testar e vamos ver se aquilo ficou legal e vamos evoluir melhoria contínua. Aqui tem um outro exemplo de um projeto que a gente fez que era para um pessoal de contabilidade e a gente fez toda uma pesquisa gerou uma série de ideias e aí o que a gente fez com essas ideias poderia ser a entrega final em tese. Ó, está aqui a ideia, cliente. Resolvido o teu problema. Não. A gente fez as... A gente prototipou essas ideias e a gente fez uma rodada de validação com os usuários. Tipo, olha só, fulano. Essa ideia aqui faz sentido para ti? Tu consegue entender que isso aqui entrega valor para o teu negócio? Dele, ah, isso aqui não. Isso aqui é legal. Isso aqui talvez, não sei o quê. A gente volta para casa, arruma e agora? Faz sentido? Então, esse vai e volta é muito característico de UX. Você não entregou uma coisa para sempre você faz um processo evolutivo da tua entrega. E aí, outra forma... Vai lá. Rapidinho. UX e Product Designer são as mesmas coisas? Ah, essa questão da nomenclatura, Isadora, você vai ver que existe um mundo de várias formas de falar a mesma coisa. Então, a gente tem UX, a gente tem Product Designer, a gente tem Customer Experience, a gente tem Service Design, tem muitos nomes e várias formas de interpretar esses nomes dentro da academia. Eu passei pelo mestrado e eu via esses vários nomes diferentes possíveis dentro do mercado. Mas, na prática, quando a gente está falando de UX, comumente a gente está linkando ao design de produto digital. Então, é mais comum que você veja o UX associado ao Product Design mesmo. Então, eu estou trabalhando aqui com a solução do aplicativo. Eu sou um Product Designer, eu sou um UX Designer. Geralmente, funciona assim. Então, você pode considerar o mesmo tipo de atribuição. Agora, de baixo, rapidinho. Qual a diferença entre Product Owner e Product Manager? Esse aí também é outro universo. Eu sei que, na prática, não é muito o meu dia a dia, o PM e o PO. Mas o PM é um cara que é um pouco mais acima, estratégico, né? E, tipo, ele consegue fazer conexão de dados com experiência e com produto. E o PO, ele também está mais ligado à organização de alocação do Sprint, do Scrum. Me ajuda aí, Caio, com essa... Não, exatamente. O PO é mais voltado ao produto em si. Tipo, o físico e o manager estão mais voltados em volta, né? As interações do produto fora dele em si. Sim. Legal. Bom, outra coisa que é quando a gente está falando de experiência de usuário, até agora eu falei bastante sobre usuário, usuário, pessoa, pessoa. Mas, eu sempre gosto de trazer que quando você fala de UX, você não está falando só de pessoas. Você tem essas outras duas bolinhas ali, tecnologia e negócios que também são cruciais para quem está fazendo uma boa experiência. Então, pensa você, o UX designer, você está lá trabalhando e você fez muita pesquisa com o teu usuário e aí você olhou para o lado do negócio também, né? Tem alguém que está pagando isso, o usuário, ele paga essa conta no final, só que ninguém olhou para a tecnologia. Aí pode ser que quando tu faça isso, tu tenha criado alguma coisa que é tecnicamente impossível de fazer. Ah, eu criei aqui um holograma que brilha no escuro, que lê o pensamento do usuário, tipo, se tu não considerar a tecnologia, é possível que tu faça uma coisa que é impossível de fazer ou que custe muito caro. Então, o UX designer, ele sempre tem que olhar para a tecnologia também, tem que saber se aquilo é viável, se o time de desenvolvimento consegue fazer. Outra junção ali, imagina que tu fez pesquisa com o usuário, entendeu qual é a dor, conversou com o desenvolvedor, entendeu que aquilo é possível, só que não existe ninguém que paga essa conta. Tipo, ninguém está interessado em fazer um aplicativo disso aí, tipo, quem é que vai sustentar essa conta? Então, você tem que também olhar para o negócio, será que aquilo é viável? Será que existe alguém que vai contratar essa solução? Alguém vai pagar por esse aplicativo? Vou viabilizar de alguma forma? Então, você também tem que entender um pouco de negócio. E aí, por fim, quando tem só a tecnologia e só o negócio, ninguém olhou para as pessoas, é possível que você faça uma solução que não é desejável. Porque tu nem sequer olhou para a pessoa, tu não sabe o que elas querem. Então, talvez eu esteja fazendo uma coisa inútil. Então, o bom Wax, ele olha para essas três esferas quando está trabalhando, né? E aí, agora uma outra pergunta. O que que não é Wax? Porque, justamente porque experiência do usuário virou hype, todo mundo acha legal falar, ah, eu sou Wax Designer. E a gente vê um monte de gente que não é Wax Designer falando que é Wax Designer. Então, eu quis trazer para vocês o que que não é Wax. Existem vários tipos de design, né? Existe design gráfico, design de interface, Wax, o Wax Research, que é o cara que pesquisa. Tem o design de produto físico. Não estou desconsiderando nenhum deles, mas estou dizendo que especificamente experiência do usuário, ele tem que passar por tudo aquilo. Então, quando você está fazendo só uma tela, só bonitinha, tipo, ah, ficou lindo, escolhi as cores aqui. Eu botei a melhor paleta, a melhor ilustração, mas eu não olhei para o usuário, eu não sei quem é, eu não me preocupei com usabilidade. Isso aqui não é Wax. Isso aqui é UI, é user interface. É outra coisa, tipo, eu estou falando de uma abordagem, de um ponto da experiência, da solução de design. Então, fazer telas só bonitinhas não é Wax. Outra coisa, tipo, fiz um painel, tipo, bonitão, cheio de funcionalidade, botei tudo junto, mas eu nem sequer ponderei sobre a organização dessas informações. Pode ser que eu tenha pesquisado lá com o meu usuário e ele me falou que ele queria um painel de avião como sistema. Ele queria controlar numa coisa assim. Só que se tu não se preocupar com a usabilidade sobre será que eu boto tanto botão? Será que eu vou esconder um pedaço das coisas? Você também não está fazendo Wax. Você só está fazendo um monte de coisa na tela junto, mas sem pensar em como hierarquizar e priorizar as informações. Então, também faltou uma camada de arquitetura para poder ser o processo completo. Então, também não é. Quando você nem sequer falou com o teu usuário, nem sabe quem é, nunca viu a cara dele, isso aqui é o que a gente mais fica chateado quando alguém, a pessoa que nunca saiu do computador dela, o cara só senta lá no Figma, senta lá no Photoshop, no Illustrator, sei lá onde é que ele faz e começa a desenhar a tela, só que ele nunca nem pensou direito, nem falou com o usuário nenhum. Aí, ah, eu sou o X designer. Ah, é tipo, que pesquisa que você faz aí e tal? Como é que é teu dia a dia? Ah, não, não. Eu tiro da minha cabeça mesmo. Cara, você não está fazendo o X. Para fazer o X, você tem que trazer o usuário para a roda. Você tem que ter acesso a ele. E não estou dizendo necessariamente só fazer uma pesquisa gigantesca, mas, tipo, acessar informações secundárias, conversar com vendas para poder entender como que o usuário pensa. Você tem que se aproximar da dor do usuário para fazer a experiência do usuário. Então, esse é um outro ponto importante. E aí, quando também tu não presta atenção no mercado, tu está fazendo lá um, sei lá, um mundo de faz de conta, desenhando as telas, pensando na pessoa, mas não entendendo o que o mercado tem, tu está queimando dinheiro de quem está te contratando. Então, alguém te contratou para fazer uma tela aqui, mas aquilo não faz o menor sentido. Então, você também não está sendo um bom representante de UX quando você ignora o mercado. E aí, a gente tem alguns ganhos. Isso aqui é sempre aquela ideia para convencer o chefe. Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito também. A pessoa trabalha em uma empresa e ela foi contratada supostamente como UX Design e o chefe não deixa fazer pesquisa. Tipo, não, gente, a gente não tem tempo para isso. Não pode falar com o usuário porque senão eles não vão saber. e eu que sei. É o design centrado no chefe que a gente viu lá atrás. Então, como que você convence alguém de que o UX é importante? Na empresa que você está trabalhando ou você é designer gráfico, você é web designer e aí você quer começar a ser o UX de verdade. Você quer pesquisar e você quer fazer coisas para trazer esse valor para a empresa. O que tem de ganho para a empresa? Quando eu sou empresário, eu sou lá o dono do produto, argumentos que você pode usar. Quando o produto é melhor, a venda do produto é mais fácil porque você está fazendo um produto com uma boa experiência porque aquela experiência ela atende uma dor real do mercado. O tempo de implementação. Quanto tempo vai levar para eu instalar esse sistema dentro de uma empresa? Geralmente pode demorar bastante porque tem que fazer treinamento, tem que preparar todo mundo. Quando você faz uma bolo solução, as pessoas saem usando. Não demora tanto. Redução de gasto com suporte. Quando o produto é muito ruim, as pessoas têm que ficar ligando para o suporte. Oi, olha só, não sei usar. Não está dando certo aqui para mim. A empresa está gastando dinheiro com esse suporte. Então, o X também ajuda a reduzir o suporte. Redução do churn. O churn é quando alguém deixa de pagar a tua solução e vai embora. Então, eu tinha lá uma assinatura do Spotify e aí eu não gosto mais do Spotify e cancelei a assinatura. Pô, perdeu dinheiro. O Spotify perdeu dinheiro quando eu saí. E se eu entregar uma boa experiência, é bom para ele porque o cliente não vai embora. E aí, mais assertividade e economia de tempo com o produto certo. Isso aqui também é a história do queimar dinheiro. Imagina que eu fiquei seis meses trabalhando numa solução, num site, chega lá e ninguém gostou, ninguém quis usar. Perdeu dinheiro. E o X, tu consegue saber disso mais cedo. Tu pesquisa antes para ter respostas mais cedas. E para o cliente, para o usuário final, fica mais fácil a compra. A vida dele é melhor, ele não fica tão sobrecarregado. Ele está tendo a dor dele resolvida. Ele pode aprender o produto usando. Eu não preciso ligar para o suporte para aprender, eu não preciso ler um manual para aprender, eu saio usando. Eu fico mais engajado, o cliente final fica mais engajado. Eu consigo usar melhor aquela plataforma. Então, tem vários benefícios que vocês podem levar para o chefe. E como colocar em prática? Como colocar em prática, Caio? e colocar em prática todo o conteúdo de UX, toda a sede, a garra que você tem hoje em dia para começar a estudar, para crescer na carreira. Você se decidiu, meu, UX é exatamente isso que eu preciso, é exatamente isso que eu quero encontrar na minha carreira, que eu quero agregar valor. Então, quero falar para vocês realmente de valor. Para quem clicou no botão, para quem participou, colocou o nome, telefone e e-mail, amanhã vai conversar com os especialistas e eu quero contar para vocês a nossa promoção. Esse valor é o valor antigo do nosso curso, tá? De todo o conteúdo, toda a mentoria, esse é o valor antigo e só para os participantes deste webinar, nós fizemos assim, falei, vamos galera, a diretoria libera um desconto legal, a galera merece, o pessoal está esforçado, a galera de UX sempre participa, eles são realmente sedentos de aprendizagem, então a gente liberou 50% de desconto para os participantes deste webinar, tá bom? Só quem clicou no botão, colocou o nome, o telefone e e-mail e amanhã vai conversar com nossos especialistas e você vai ter um desconto de R$1.350, é dinheiro, viu gente? O que que hoje em dia você faz com R$1.350 de desconto, de a mais no que você estava pensando, né? Então realmente a gente deu um desconto bem legal porque a gente quer ajudar vocês a alcançar os seus sonhos, seus objetivos. E o novo valor vai ser de R$1.350, parcelado em até 12 vezes sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no boleto, então nossa empresa, a Mentorama, realmente busca todas as formas de ajudar os seus clientes, ajudar seus alunos a alcançarem de forma mais natural, não natural, mas de forma mais acessível, tá bom? Por isso que a gente tem essa promoção legal para vocês, para os participantes da Schwabner, essa condição incrível de parcelamento, tanto em cartão quanto em boleto, e fora tudo isso, a Mentorama não está satisfeita só com isso, a gente estava conversando que realmente conhecer, estava até o pessoal perguntando, ah, sobre UI, o UI está dentro de UX, é importante conhecer ferramenta? É. A Pri falou hoje mesmo conversando com ela, e na empresa dela, ela usa isso que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? E aí, vocês vão ganhar os 10 primeiros, vão ganhar o curso Figma de presente, para os 10 primeiros que fecharem, vão levar de presente um curso Figma que está custando 640 reais hoje, então fora o desconto, imagina você está ganhando 640 reais de presente em cursos da Mentorama para cursar o Figma com a gente, é um curso, uma ferramenta de prototipagem, de layout, multi-presencial, eu consigo trabalhar daqui ao mesmo tempo que a Priscila está trabalhando de lá, Pri, conta um pouco como vocês usam o Figma dentro da empresa de vocês, da Catarina's. Sim, a gente trabalhava presencial, né, antes da pandemia, então o time era todo presencial, antes do escritório, e hoje em dia está todo mundo remoto, então a gente passou a contratar pessoas de fora do Brasil também, e o Figma tem essa grande vantagem maravilhosa que nenhum dos outros ainda fizeram, que é o trabalho compartilhado online, então tem duas pessoas mexendo na mesma tela ao mesmo tempo, tipo, ah, eu estou fazendo o botão aqui, tu está fazendo o rodapé lá, então essa é uma das maiores vantagens que a gente vê, o time todo é Figma lover, então a galera aqui adora o Figma por causa disso, porque ele é fluido e é bacana de usar, então ele agiliza muito para trabalho remoto também, trabalho em equipe. Sim, e é uma ferramenta, um software que funciona no browser, não tem custo adicional para você começar o seu aprendizado, o estudo, e a gente trouxe realmente porque a gente entende a importância de um profissional de UX já ter habilidades em um pouco de UI, que é o Figma, ele traz um pouco dessa coisa de interface, você saber, pelo menos, ter uma noção de mexer, a Priscila estava até conversando comigo como tem funcionado essa questão da empresa dela mesmo, que não é que a pessoa tem que ser boa em tudo, tanto na interface quanto no UX, mas conhecer é importante, certo, Pri? Tem esse conhecimento. Sim, exato. Tu tem uma visão do todo, até que nem a gente falou, Caio, às vezes a pessoa não precisa ser um mestre de interface, mas às vezes ele precisa prototipar uma ideia rápida, tu está numa reunião com o cliente, tu tem que demonstrar um negócio, e olha só, e se a gente desenhasse desse jeito? Aí é legal tu ter essas habilidades na manga para poder simular alguma coisa, para demonstrar tuas ideias, ajuda na vida, assim, no dia a dia. Que legal. E a Priscila não acabou, ela vai falar mais coisa ainda, então fiquem aí, e se você realmente está querendo conversar com a gente, gostou da oportunidade, quer acrescentar um valor na sua carreira, quer fazer uma migração, quer juntar as duas áreas, clica no botão, amanhã nossos especialistas vão entrar em contato com você, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, e começar a fazer parte do nosso sucesso, e a gente fazer parte do seu sucesso, que é o que a gente mais deseja, tá bom? Então, Pri, vamos lá continuar? Vamos, vamos lá. Eu vi que tem bastante pessoas perguntando sobre como começar, por onde que começa o mercado brasileiro, vou até pegar esse gancho, né, o mercado, ele está demandando por bastante profissionais, que nem a gente falou ali antes, e muitas pessoas, elas chegam querendo entrar na área sem portfólio. Esse, a gente recebe N currículos o tempo inteiro também, e tipo, se o cara não tem nada pautável, fica muito difícil de eu conseguir apostar. Então, para quem está começando e que não teve oportunidade de botar isso na prática, cara, faz uns projetos em casa, assim, sabe? Tipo, tenta pegar uma solução, um problema, e montar portfólio, estuda bastante, vai atrás, se habitua com os termos do ex, para não chegar, assim, uma pessoa crua que não sabe direito do que está falando. Então, acho que, no mínimo, o dever de casa, quem está começando na área, deveria fazer, sabe? Para não chegar, assim, no mercado, me aceita, não sei de nada. Sabe? É possível, só que tu não vai se destacar tanto. E justamente, com esse portfólio, a gente prioriza na Mentorama e durante as nossas atividades, o aluno tem 12 atividades práticas e a gente foca nessa criação do portfólio. Então, não são apenas atividades, são atividades para o aluno, realmente, já gerar portfólio durante a caminhada. Realmente, como você falou, é muito importante o portfólio. Sim. Sim. E outra coisa, as empresas maiores, assim, o pessoal que contrata designers já mais maduros, elas disputam muito a tapa, o que tem do pessoal mais preparado no mercado. Então, uma dica, para quem está começando, não precisa necessariamente começar já a querer trabalhar de cara no iFood. Sabe? Tem N milhares de empresas pequenas de tecnologia que estão querendo trazer um UX para dentro e eles têm mais dificuldade de disputar, às vezes, porque, como é mais escasso, então, todo mundo fica querendo ir para a melhor vaga possível, mas tem muita empresa menor que quer começar a fazer UX e ainda não tem. Então, talvez seja um caminho para quem está começando procurar oportunidades periféricas, paralelas, e não ir só, tipo, já de cara, no maior e mais disputado a vaga do mercado, né? Pô, eu vou falar para vocês um pouco também sobre como botar em prática. Tenho falado até agora ali, né, sobre isso, mas agora falando do processo do design thinking, que é esse passo a passo para a gente chegar na entrega. Então, quando a gente fala de design thinking, a gente está falando de uma abordagem centrada no ser humano para resolver problemas complexos. Então, o design thinking, o conceito, ele também super ficou popular no meio de muitas áreas e eu acho que é maravilhoso a forma como conseguiu ser embalado o design thinking para, sei lá, o pessoal da administração usa design thinking. Várias áreas, né? Quando a gente está falando de design thinking, esse pensamento do design, a gente está falando de uma metodologia que quebra setores, porque o design thinking, ele prega muito isso que eu falei lá atrás de conectar, de falar com a área tal e trazer a galera e fazer uma cocriação e vamos puxar uns post-its aqui. Então, ele traz muito isso da conexão entre as áreas e ele traduz esse pensamento do designer que a gente fala muito de trazer para a pessoa, entender, prototipar, que é esse dia a dia do que a gente já faz. Então, o design thinking, ele tem esse processo, alguns dos desenhos do processo, ele é representado dessa forma, que é essa nuvenzinha, fumaça, bagunça, bagunça, aí você vai arrumando até encontrar a solução. Então, isso representa o processo do designer. A gente começa num caos cheio de possibilidades e informação e a gente gera ideia e a gente vai limpando, limpando, até chegar numa solução final. Essa é uma forma de ver. Tem vários outros esquemas ou infográficos ou coisas que definem como é que é o processo de UX, de design thinking. O que eu mais gosto é o duplo diamante. Então, vocês já devem ter esbarrado com eles ou se não esbarraram, certamente vão esbarrar. O duplo diamante, ele traduz para mim da melhor forma, mais sintética, mais simples, o que é o processo de quem trabalha com UX, de quem trabalha com design de serviço, de quem trabalha com customer experience. Todo mundo que tem algum tipo de processo ligado ao design geralmente passa por esse processo. Então, o que significa esse duplo diamante? A gente tem dois diamantes. O primeiro é o diamante do problema. O segundo é o diamante da solução. E ele é formado, ele está no formato de diamante porque eu tenho o momento que abre e o momento que fecha. Então, no primeiro momento, eu começo abrindo. Abrindo significa o quê? Eu vou abrir o meu radar. eu vou olhar para tudo que tem em volta. Eu vou observar, eu vou entender, eu vou mergulhar no universo do meu cliente, do meu usuário, da empresa, do stakeholder. Eu vou olhar para tudo. Eu vou abrir o meu radar. Aí, depois que eu terminei de abrir, eu fecho. De tudo isso que eu vi, o que é importante? O que é padrão? O que eu vou jogar fora? O que eu vou ficar? Aí, você vai fechar até ter uma clareza muito específica de qual é o problema. Então, você fecha o primeiro diamante do design thinking entendendo qual é o problema. Tu não falou de solução ali. Tu só falou de problema. Depois que tu tem claro qual é o problema, aí tu entra no segundo diamante, que é o diamante da solução. Nesse diamante aqui, tu vai abrir de novo. Esse é o problema. Como é que eu posso resolver? Posso resolver de várias formas. Ah, podia ser assim, podia ser assado, blá blá blá. Brainstorme. Abre, 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 gera ideia, gera ideia. Aí, depois, tu vai fechar de novo. Tipo, dessas ideias todas que eu fiz, eu tenho uma parede com 100 ideias. Quais delas que fazem sentido? Aí eu começo a desenhar, prototipar mesmo, de simular algumas coisas, eu vou fechando. Aí eu faço o teste. Aí no final, sai a solução perfeita. Então, esse é o passo a passo de quem trabalha com X no dia a dia. Você está sempre gerando opções, abrindo, ou fazendo escolhas, fechando. Aí agora eu vou trazer para vocês como que a gente traduz isso num projeto de ponta a ponta. A gente é uma consultoria. Então, quem chega na gente, aqui na Catarina, ela chega assim, oi, eu queria fazer um aplicativo para esse problema aqui. Sempre o gatilho é assim, se eu fosse uma funcionária dentro de uma empresa, tipo a Andev, alguém também ia chegar assim, oi, eu quero que a gente faça um aplicativo para resolver esse problema aqui. Sempre tem uma delimitação de qual é o desafio aqui. Então, sempre alguém vai botar na mesa de vocês um desafio. Alguém vai botar na mesa. E o que você faz quando começa com o desafio na mesa? Você faz uma imersão. Você faz um entendimento inicial desse problema com a pessoa que te pediu. vai ter alguém te pedindo. No meu caso, é o cliente. Se você está trabalhando em uma empresa, talvez seja o seu chefe. Talvez seja o superior da tua área. Então, você faz uma imersão, faz esse entendimento inicial, você levanta hipóteses iniciais, porque todo mundo que falou, eu quero um aplicativo novo, geralmente, eles já vêm com uma ideia. Só que a gente fala que a ideia que ele traz não é a solução final, é uma hipótese. Porque você não falou que o usuário ainda é chefe e cliente, você ainda não sabe se essa aqui é a melhor solução. Então, a gente fala que o que ele traz para a gente é uma hipótese. Então, você pergunta, quem é que usa? Quem é o ator? Qual é a dor? O que você já sabe sobre esse problema? Faz todo esse entendimento inicial. Aqui tem algumas fotos do nosso processo. A gente muito, geralmente, usa, quando tinha reunião presencial, a gente usava Lego para fazer um pouco desse mapeamento. Tipo, me diz aí, quem é essa pessoa? Deixa eu ver. Ah, não está. O Lego estava longe, mas, tipo, quem é o ator que usa? Ah, tem esse ator aqui, aí tem esse aqui. Aí, quando que ele usa o aplicativo? Quando ele chega aqui, ele aperta esse botão. Então, a gente tenta mapear de uma forma palpável, lúdica, com o cliente, porque fica mais fácil de tu expressar. Então, imersão no problema. Passo zero. Aqui eu trago um ponto importante também do papel do stakeholder. Stakeholder pode ser o teu chefe, pode ser o teu cliente, pode ser o comercial do meu cliente. São as pessoas chaves de dentro desse projeto que tu precisa conversar também. Então, quando alguém me contrata para fazer um aplicativo, geralmente eu vou lá e perguntar, mas quem é que está vendendo esse aplicativo? Quem é teu comercial? Quem é teu marketing? Deixa eu falar com eles também. Aí a gente vai lá e fala, marketing, tu sabe o que tu sabe sobre esse aplicativo? Tu já teve algum feedback do teu cliente? Tu tem alguma informação? Enfim, você fala com todos os stakeholders. Aqui é uma ferramenta muito legal, que para quem não conhece, ela é maravilhosa. Ela ajuda a gente a se preparar para pesquisa. É a matriz CSD. O que significa CSD? É uma matriz onde eu listo todas as minhas certezas. Então, pensem que você falou com o chefe, falou com o dev, falou com o marketing. Eles têm algumas certezas. Coisas que é verdade e que ele já sabe e ele testou de alguma fonte. Você tem as suposições, que são coisas que vocês acham. Teu chefe acha, tu acha. Coisas que vocês acreditam que podem ser verdade, as hipóteses. E tem as dúvidas. Coisas que a gente não faz ideia, mas que a gente precisa descobrir para fazer esse projeto. Então, você faz uma matriz. Geralmente, a gente distribui em três colunas. bota ali todas as certezas, bota as suposições, bota as dúvidas. E aí, quando você for fazer a pesquisa, tudo que era suposição e dúvida tem que virar certeza. Então, você vai ter que responder aquelas dúvidas que tu tinha. Tipo, isso aqui, será que é verdade? É, não é. Isso aqui, descarta. Então, essa é uma forma inicial de tu fazer o pré-setup do projeto. Depois que tu já tem essa imersão, tu parte para a fase de descoberta. Que é a que entra onde é a pesquisa mesmo, onde entra a pesquisa com o usuário. E a gente vê que muitos produtos, eles pecam por excesso, porque tem muita funcionalidade, ou por falta. E aí, quando tu faz pesquisa, tu faz esse entendimento do que é importante, o que não é. E isso te ajuda a tomar decisões. E aí, o teu usuário, o cara que vai usar, o usuário, isso é importante dizer também, o usuário não é o chefe. Tipo assim, não é o desenvolvedor, não é teu colega. Eles não vão poder dizer, ah, o que tu achou aqui? Funciona para ti? Cara, ele não é usuário. Ele é tipo uma pessoa stakeholder. Então, o usuário é a pessoa que usa. Aí, você vai lá e usa ele como fonte de informação. E trabalha muito a empatia. Lá no começo, alguém tinha perguntado sobre quais são as skills que o designer precisa ter. Sem dúvida, a empatia, essa, como é que chama? A escutativa. De tu conseguir sentar com alguém e escutar de verdade o que ela está falando. E não ficar só, tipo, tentando jogar as palavras e fazer o cara entender o que está se falando. Tipo, pergunta e escuta. Porque daí tu vai absorver muito o que a pessoa tem de problema. Aí, eu trouxe aqui alguns métodos de pesquisa que são os que a gente mais usa no dia a dia. Todo mundo que escuta pesquisa, às vezes, né, quando tem pouco contato, pensa, meu Deus, é tipo uma pesquisa de mercado, uma pesquisa acadêmica, um negócio complexo, longo. Levem para a vida que a pesquisa, ela pode ser feita num formato guerrilha também. Você não precisa achar que toda pesquisa é um negócio milionário, caro, difícil. Pesquisa, basicamente, é você se colocar na frente do teu cliente por telefone, por WhatsApp, por Skype, sei lá, e conversar com ele em linhas gerais para extrair dados. Então, tem algumas técnicas para fazer isso, né? Questionário online. Então, todo mundo tem acesso ao Google Forms de criar um formuláriozinho, disparar questionário, pegar respostas e entender o que o usuário falou. Entrevista, sem dúvida, é a forma de pesquisa que a gente mais usa na Catarina, no dia a dia. Então, a gente faz muita entrevista, faz um roteiro. Entrevista não é só chegar e conversar, pode ser também, pode chegar, pode fazer uma entrevista freestyle, que a gente fala. Mas, geralmente, a gente faz uma entrevista estruturada. Lembra do CSD que eu falei lá atrás? Cada suposição e cada dúvida vira uma pergunta do teu roteiro. Daí, traduz, né? Não vai escrever assim do jeito que escreveu lá, mas traduz de um jeito amigável para que seja uma conversa fluida. Fox Group é uma outra técnica de pesquisa que a gente já usou em alguns casos, que é sentar com vários usuários e moderar uma conversa. Aí, tu faz os usuários conversarem entre eles, daí, tu joga perguntas e aí, tu vai entendendo como eles pensam. A etnografia, a gente usa aqui num formato muito mais de observação, não é o etnografia lá da antropologia, que é tu se meter dentro dos índios. É uma adaptação, claro. Tu faz, tu vira tipo a sombra. A gente, quando fez, por exemplo, a gente fez um projeto para o Studio Z. Aí, a gente fez a etnografia, né? O shadowing, de ficar dentro da loja. A gente botou o crachazinho do vendedor da loja e ficamos lá a semana inteira conversando com as pessoas, ouvindo, observando elas provarem calçado, ver como é que era o fluxo dentro da loja. Então, isso aqui é tipo você se emergir dentro do universo do cliente e ficar ouvindo. E aí, a gente tem a diferença entre questionário e entrevista, que o questionário, ele ajuda você a entender o quante e a entrevista ajuda a entender o qual, o qual, o porquê e o que tem por trás. Beleza. Então, você fez a pesquisa, você tem um monte de informação, fez 50 entrevistas, trocentas lá, e aí, tu fez vários questionários, bateu foto e agora tu tem que digerir isso, que é a interpretação. Aqui, nessa parte de compilação dos dados, a gente usa um frame que ele começa com os fatos, tudo que tu pesquisou, tudo que tu conversou com o usuário, tu anotou numa planilha, tu anotou no caderno, sei lá, enfim, tu gravou o áudio, tudo isso é fato, é o dado bruto. E, geralmente, esses fatos é uma bagunça, porque é muito dado. Então, é bem comum que quando você faz uma pesquisa... É muito lego, né? Não é muito dado. É muito lego. É muito lego envolvido. E é tudo misturado, porque você, tipo, cara, eu conversei com 10 pessoas, eu tenho aqui 50 linhas de Excel com muitas respostas, o que eu vou fazer com isso? Eu nunca vou dar conta de gerar isso tudo. Então, tudo começa assim. Então, não se apavore quando vocês tiverem muita informação de pesquisa. O que que faz com esses dados? Você começa a procurar padrões. O que que se repete? Ah, o fulano falou isso? Opa, o fulano aqui também falou. Aí você vai juntando os padrões. Você vai agrupando coisas que repetem para encontrar padrões dentro dessas respostas. A gente usa aqui a técnica do diagrama de afinidade, que é colar respostas parecidas perto e aí botar um nome nelas. Tipo assim, isso aqui é quando ele falou sobre o medo de se atrasar no, sei lá, enfim, um problema específico ali que ele tivesse, que o usuário tivesse. Não sei se vocês conhecem a ferramenta chamada Miro, mas ela é como se fosse uma parede gigante em branco. E a gente hoje em dia está usando muito o Miro para fazer esse tipo de organização de informação. Então fica a dica Miro, ele é maravilhoso, recomendo. Depois que tu agrupou os fatos, pegou os fatos, agrupou os padrões, geralmente tu olha os comportamentos que tem em volta disso. Tipo, ah, por que que ele se sentiu assim? E aí algumas são, algumas inferências que tu faz como pesquisador. e aí em cima de cada grupinho de problemas, tu gera ideias. Então, para resolver esse problema, vou fazer várias ideias aqui, vou gerar insights, vou propor soluções baseadas em cada um desses grupinhos. Aí depois que você fez várias ideias, você começa a prototipar elas, que é tangibilizar essa ideia, fazer, deixá-la de ser abstrata para apartar para o físico. Aqui tu pode fazer o Airframe, que nem o Caio comentou do Figma. O Figma hoje é a plataforma que a gente usa para fazer o Airframe. O Airframe é essa planta baixa de uma tela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou desenhando um aplicativo. O Airframe, ele ainda não tem o objetivo de ser bonito, porque ele está preocupado com a estrutura e com a organização de conteúdo. Então, aqui tu não precisa fazer um Airframe lindão, colorido. Tu está fazendo marcação de conteúdo. Eu quero saber onde é que vai ficar o botão. Porque se eu botar esse botão aqui, ele vai criar um gatilho para ele ir daqui para lá. Ou eu vou usar essa convenção, porque todo mundo já sabe que o botão de busca fica em cima. Então, eu não vou botar o botão de busca embaixo. Tem várias regras de usabilidade quando você desenha um Airframe, que é muito direcionado para essa parte de prototipação. Um Airframe, ele pode ser de baixa fidelidade, quando ele não está muito real. Então, usem papel. Quem está entrando na área, a gente ama papel, desenhar, rabiscar, desenhar no vidro, desenhar para trabalhar essas ideias, possibilidades. Tu pode fazer a fidelidade grega, que a gente brinca quando não dá para entender nada, então não façam tão grego assim. E tem um Airframe de alta fidelidade, quando ele já é mais detalhadinho, ele ainda não está preocupado com cor aqui, mas ele já tem bastante informação específica. Então, essa é a etapa de prototipação. Eu vou responder uma pergunta que o pessoal perguntou. Qual a diferença do UX e UI para um product owner, acho que perguntar. Não, design de produtos. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que dá para diferenciar bem, que o pessoal do UX, ele trabalha muito mais com o Airframe do que um pessoal de design de produto, porque o design realmente vai estar, assim, ele vai pegar esse Airframe e desenvolver o visual. Ele está bem mais focado no visual do que em si, na pesquisa, e no teste, na prototipagem. Eu defenderia dessa forma. Como você enxerga essa principal diferença? É, eu comentei ali que para a gente é só nome, mas a gente já viu as duas aplicações com o mesmo peso, sabe? Eu acho que está muito mais de tu entender o que tem na expectativa de quem está botando, assim, procura um UX design. O que esse cara quer? Ele quer alguém que desenhe tela bonitinha? Ele quer alguém que faça pesquisa? Ele quer alguém que faça tudo? Porque o nome não tem um consenso em todos os lugares. Sim, é verdade. Isso, como eu falei, foi a minha visão, né? Do que é um, que é o outro. Claro. é uma forma de ver também. Mas quando a gente está falando de UX, alguém perguntou ali se o UI estava dentro de UX. Sim, lembra do guarda-chuva lá? Falar de UX para a gente, na nossa visão, do que a gente entende de experiência, significa pensar em todas essas partes, né? Desde o wireframe, da pesquisa, do UI. Então sim, na minha concepção, o UI está dentro do guarda-chuva do UX. Tu pode ser um UX completo e fazer tudo, que nem o Caio falou, de ponta a ponta. Tu faz pesquisa, tu faz o wireframe, tu faz a tela bonitinha. Ou não, tu pode ser só o cara que faz só a tela bonitinha, tu pode ser o cara que faz só a pesquisa, tu pode ser o cara que faz só o wireframe. N possibilidades. Dentro de UX tem tudo isso aí dentro. Legal. E aí, última etapa aqui do processo, gente, aí é a parte de evolução. Prototipei, aí eu vou fazer pequenas evoluções do produto. A forma mais comum que a gente usa para validar um produto é o teste de habilidade. Teste de habilidade é você pegar o seu produto prototipado, botar na mão do teu usuário e pedir para ele fazer uma tarefa. Tipo, agora você pode cadastrar um usuário novo aqui dentro? Aí ele vai tentar fazer as coisas. Quando ele tentar fazer as coisas, tu vai ver se ele está acertando, se ele está errando, onde é que ele teve dificuldade. Então, o teste de habilidade pode ser feito ao vivo, que é legal quando tu consegue fazer ao vivo, mas ele também pode ser feito remoto. Tu manda o link para o cara do teu protótipo, tu pede para ele compartilhar a tela dele contigo e aí tu passa as tarefinhas. Tipo, agora você pode cadastrar um novo item, você pode excluir, não sei o que, você pode encontrar a tarefa tal e aí você vai vendo ele fazer as tarefas e tu vai entendendo se ele sabe fazer ou não, se ficou claro, se ele teve dificuldade. Então, tem algumas ferramentas que a gente usa, o Zoom, o AirBike, que são coisas de fazer conversa online, né? E tem o Maze, que é uma outra dica para quem já trabalha com X, o Maze é uma forma de a gente escalar o teste sem você precisar moderar todos os testes. Tu meio que bota o teu protótipo dentro do Maze, que é essa ferramenta aqui, e tu dispara um link para as pessoas fazerem esse teste com as perguntinhas ali, com as tarefas, aí no final ele te gera um relatório dizendo de mapa de calor, onde que o pessoal clicou, o que que eles acertaram, aí tu também consegue ter um feedback da usabilidade. Show, gente? Alguma dúvida até aqui? Esse último trecho aqui é um case que eu vou mostrar para vocês do passo a passo, mas vamos ver se tem alguma pergunta que alguém queira falar em relação a isso aqui. Alguma dúvida, galera, sobre essa parte específica? Acho que não. Ok. Tá. Boa. Vamos lá para o case. Bom, esse aqui, gente... Tem o quê? Ah, tá mandando o calho. Vamos lá para o case. Esse aqui é um case que a gente tem muito carinho por ele, que a gente fez, e ele foi um dos cases bem temáticos, assim, ele não é muito recente, mas ele é um que marcou a gente. A gente sempre brinca, o design, ele te leva para vários lugares bem diferentes da tua vida, assim, você consegue entrar no universo e entender de várias coisas diferentes. Esse da Agrens é um caso bem clássico, foi um RP que a gente fez para um sistema de gestão da cadeia suína. Então, os caras, basicamente, tinham um produto consolidado, que era um gestor, igual do boi que eu falei lá atrás, só que esse que era de porcos. E aí, ele tinha um produto que já estava consolidado no mercado, ele já atendia mais de 80% do mercado suíno brasileiro, e ele queria... estava num momento de transição, ele queria ir para uma versão web. O que a gente fez nesse projeto? Fomos para a rua, fomos para o campo. Então, a gente visitou algumas granjas, entendeu como é que o produto era usado. Então, diferente de uma expectativa de quem está sentado no escritório, que tu acha, pô, o cara vai lá, senta no computador e usa, né? Claro. Pô, não, né? Porque quando ele está dentro da granja, o computador, ele era uma salinha, tem até uma foto aqui, era uma salinha distante, e aí tinha a granja aqui, e aí os caras anotavam tudo no papel, e aí eles meio que faziam uma pilha de papel anotado, pegavam essa pilha e levavam lá do lado do computador no final da semana, e aí eles digitavam todas as coisas no computador de uma vez só. E aí, muitas vezes, era a mulher do dono da granja que fazia isso. Então, era uma tarefa chata, repetida, e tinha os porcos, e era um negócio meio sujo, às vezes, né, por ser uma granja, então tinha um papelzinho dentro do plástico, e ele tinha que anotar que nasceu um bebê porco ali no meio do rolê, então era bastante coisa acontecendo, gente. Real. E isso é uma coisa que a gente jamais sentiria ou veria se a gente tivesse ficado só aqui no computador sentado, sabe, ah, vamos desenhar o sistema lá pros caras, tá, beleza. Tipo, não, é outro mundo, sabe, então mergulhar lá trouxe muita dessa visão pra gente, a gente viu porquinhos nascendo, aí a gente entendeu que uma das coisas que o sistema fazia era registrar a causa de morte do bebê porco, e aí, muitas vezes, o porco morria esmagado pela mãe, por causa da questão do calor que fica embaixo, enfim, a gente entendeu tudo isso vendo, assim, tipo, o porquinho sai daqui, vai pra lá, quais eram os problemas, então, um dos princípios do que rolou aqui foi esse entendimento explícito do usuário, da tarefa e do ambiente, e é importante isso pro ex, é essencial que a gente tenha esse entendimento. Depois disso, a gente voltou pro escritório, né, apresentou todos esses resultados da pesquisa pro cliente, mostrou isso num formato de jornada, então a gente entendeu que tinha lá, tinha os nomes da granja, né, o cara que tá no bebê porco, daí ele vai pra maternidade, daí ele vai pra creche, até a terminação, que é onde eles matam os porquinhos, coitados, a gente ficou um tempão sem comer carne depois disso, e pra cada um desses pontos, eles tinham os problemas específicos, então a gente mapeou a jornada, mapeou os problemas em cada etapa, então esse entendimento da jornada como um todo, ela é essencial pra gente gerar uma solução coerente, e aí tinha algumas características, né, o cara tinha que lançar muitos dados no sistema, ele tinha que analisar os dados da granja também, pra saber o que que tava acontecendo, como é que estavam as porcas-mãe, e aí a gente, depois que voltou com essas informações, sentou com o time de desenvolvimento, sentou com o cliente, trouxe o cara de especialista ali, que também era tipo um CS, e aí a gente tentou rabiscar isso junto, muita rabiscaceira, tipo desenha, explode o sistema, ah, se fosse assim, se fosse assado, então a gente trabalhou com essa ideia do time de multidisciplinar, não ficou a gente aqui, Catarina, os designers sozinhos desenhando, a gente foi pra lá e tentou botar a mão na massa junto, e aqui os wireframes, as primeiras telas, elas passaram por várias mudanças, a gente começou de um jeito, foi, voltou, mudou, que é a história do processo interativo que eu comentei com vocês, não é uma entrega, é adicionar leitão, sabe que o adicionar leitão ele tem uma história ótima, porque a gente fez primeiro, adicionar leitão era o termo, só que as pessoas da granja elas não adicionam leitão, adicionar é um termo bem tec, é bem tecnológico, aí a gente fez teste de habilidade e ninguém acertava, assim, pô, mas vocês não estão vendo o botão? Tá ali, adicionar, não sei o que, aí a gente entendeu que não, adicionar não faz sentido, tinha que ser comprar leitão, tinha que trazer uma referência da vida deles, do dia a dia, então foi, assim a gente sempre acontece também. Outra coisa que a gente fez nesse projeto, a gente tinha alguns contatos-chave das granjas que a gente conversou e a gente meio que ficava consultando eles de tempo em tempo, então a gente pensou, a gente pode ficar com o teu contato pra gente mandar umas perguntas? Então no meio do processo, enquanto a gente tava lá desenhando tela, a gente às vezes, putz, será que ele compra leitão de 10 em 10 ou ele compra um lote de mil ao mesmo tempo? Porque isso pode influenciar em como que eu vou desenhar o botão, a tela, se eu vou cadastrar lotes, enfim, aí a gente mudava essas perguntas no meio do processo, tinha essa questão do usuário estar envolvido no percurso, aí a gente fez os protótipos, a gente marcou videoconferências pra fazer testes de habilidade, então aqui também teve esse refinamento a partir do teste, e aí os wireframes, já com algumas características que a gente tentou trazer do campo, por exemplo, a porca mãe, ela só podia cruzar X vezes na vida dela, né, então a gente fazia um contadorzinho pra ela não poder ser reproduzida mais vezes do que ela poderia, aqui já vinha a questão do gráfico, então vejam que aqui é o wireframe, não tem preocupação com cor, ele é cinza, ele é básico, e aqui já com o projeto gráfico a gente já trouxe a identidade do cliente, já trabalhou nos detalhes, no refinamento de cor, e aqui mais algumas outras telas que tentavam trazer essa referência do que que acontecia no dia a dia da granja, né, inseminação, gestão, maternidade, então foi um projeto bem legal, assim, ele marcou a gente na época que a gente fez por causa desse exótico que ele era, e aí gente, pra fechar aqui, pra deixar vocês com um gostinho de entrar nessa área de UX, fora tudo isso que eu falei, trouxe alguns registros do como é que é o dia a dia de um UX designer, tudo isso que eu falei que a gente faz aqui, né, é um processo, mas faz bastante parte do nosso dia a dia, fazer reunião com o cliente, então, mesmo que fosse dentro da empresa, falar com várias áreas, então, considerem que quem trabalha com o UX geralmente tá tendo que articular, de conectar, puxar reunião, vamos trazer galera, vamos se reunir aqui, então isso faz parte do dia a dia. A gente, muito frequentemente, também tá conversando com o usuário, fazer entrevista, seja online, seja presencial, conduzir, trabalhar empatia, escutativa, instigar a pessoa a falar, ser simpático, transformar isso numa conversa e não numa coisa robótica. Muitas vezes, a gente também tá fazendo imersão em campo, então a gente tá tirando a bunda da cadeira e tá indo pra rua, esse ali é um outro projeto que a gente fez com a Celesc, que é a empresa de energia aqui de Santa Catarina, que a gente ficou lá dentro do centro de atendimento sentado, tipo, fazendo vigília ali, observando as pessoas, às vezes, passava conversa com o velhinho do lado, assim, o tiozinho, ah, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim pagar uma conta, por que vocês não fez no portal? Então, às vezes, é você se meter em lugares pra poder viver essa experiência mais de perto. Essa parte da ideação, de gerar ideias, de pensar fora da caixa, de esboçar possibilidades, faz parte do dia a dia. A parte mais, queimar neurônio também, faz muito parte do dia a dia. Tipo, como que eu vou organizar essa informação? O que que fica dentro do quê? Esse menu aqui, vai entrar aqui? Ou não? Vamos tirar isso pra fora, porque eu preciso dar mais hierarquia, mais prioridade. Então, bater cabeça, aflitar cérebro também, é uma coisa que a gente faz com frequência, pensamento lógico. E essa parte bonita, do UI, que a gente fala, também faz parte do nosso dia a dia. Desenhar tanto telas, aplicativos, sistemas, mas também não só isso. Às vezes, a gente vai desenhar uma persona, vai criar aí as informações, vai diagramar aquela informação pra ficar fácil de digerir. A gente vai desenhar uma jornada do usuário, vai tentar trazer todos esses recursos gráficos pra tentar tanto deixar mais claro, quanto apresentar melhor, vender melhor o peixe. Então, isso são coisas que fazem parte. E por fim, gente, a mensagem que eu deixo pra vocês, que a vida de UX, ela é sempre muito instigante, ela é divertida, nesse sentido de que a gente troca muito, a gente tá sempre vivendo desafios diferentes, e ela é cheia de trocas e conexões também. Então, como são pessoas que precisam ter uma sensibilidade bem próxima, assim, a gente acaba se conectando muito e trocando muito com os outros designers, e é isso que eu recomendo pra vocês também. vão atrás, se conectem, troquem ideia, e aí agora eu vou jogar pra vocês as perguntas. Que legal. Galera, curtiram? Que aulão, foi realmente muito legal, de verdade. Pri, muito legal o seu conhecimento, a gente agradece muito por ter aceitado o convite. Vamos pra parte de perguntas. Tem bastante perguntas, alguma a gente já respondeu, outras ainda não, mas vamos lá. É... Tá. Vamos fazer pra essa pergunta aqui, do Guilherme Neves. Como vocês buscam o usuário ideal para pesquisar, entrevistar e testar? Legal, legal, Guilherme. A gente até tava batendo cabeça hoje sobre isso, porque o recorte certo do perfil que tu vai falar é crucial pra tu não investigar um perfil errado e trazer respostas erradas e contaminar toda a tua pesquisa, né? O que a gente faz? Existe uma abordagem que é a matriz dos usuários extremos, que é basicamente, ela fala que quando tu olha pra duas extremidades de usuários, tu consegue levantar ideias pra vários perfis, né? Então, o que a gente faz geralmente é procurar extremos. Tipo, eu vou pegar um cara bem mais velho e um cara bem mais novo. Eu vou pegar um perfil mais tecnológico e um menos tecnológico. Um cara que usa muito produto e um cara que usa pouco. E aí, como mudar isso na prática em si, a gente acaba contando muito com a ajuda do nosso cliente pra recrutar. Às vezes, tem uma base de clientes que já tem cadastrado lá e aí tu pode entrar em contato. Às vezes, a gente joga banner na rede social. Às vezes, tu usa a tua própria rede de contatos. Galera, alguém aqui é pai de criança? Queria fazer uma entrevista? Não sei por quê. Então, tem várias formas. O negócio é dar a cara a tapa, assim. Eu não sei se a tua pergunta era mais no sentido de como recrutar ou como entender qual é o usuário certo. Mas, de qualquer forma, responde as duas. Então, valeu. que legal. Próxima pergunta aqui do Davi David Sato. Você utiliza analista de dados em UX? Dados é maravilhoso quando se consegue. Nem todo mundo tem a maturidade pra digerir os dados, mas é uma coisa que se discute pra caramba dentro de UX, de vamos usar dados, vamos trazer métricas, porque tem muita informação que nem sempre tu precisa ir no Qualy, de fazer pesquisa Qualy. Às vezes tu vai olhar pra uma base de dados e aquilo vai te responder de forma massiva. Então, tem bastante fit. Eu diria que nem todas as empresas têm a maturidade pra conseguir usar, mas a gente já fez projeto pro Cicred, por exemplo, e eles têm uma área só de data analytics. Então, era o sonho, assim, de consumo. A gente chegava lá, oi, a gente precisava entender essa informação. Aí o cara, tá aqui. Tipo, era sensacional. Que legal. E, aliás, a Mentorama tem o curso Cientista de Dados, que além de entender e analisar dados, ele também prevê e probabilidade de futuro. Bem legal. Só um merchan. O Guilherme perguntou, quais as dicas para quem está começando agora e quer entrar no mercado de trabalho como estagiário ou júnior? Você já explicou, mas pra galera responder de novo. Vamos lá. Aham. Tem até um movimento do Rodrigo Lemes, que ele tá fazendo Adote um Júnior. Eu não sei direito como é que funciona, mas era uma iniciativa bem dessa de já trazer pessoas pra perto. mas acho que a dica que eu deixei lá e eu repito ela é faça um portfólio, né? Tenha alguma coisa pra mostrar, porque quando tu for bater na porta de alguém, tu vai conseguir mostrar o que tu fez, mesmo que tu não tenha trabalhado antes. Acho que esse é o principal. E vai atrás, estuda, se esforça, mostra que você tá por dentro daquilo pra tu não chegar a zerola, assim, no lugar e ficar com baixa competitividade em relação aos outros. Legal. Próxima pergunta da Julie. Qualquer pessoa formada em design pode exercer UX? Super. Não precisa nem ser formado específico em design, mas eu sempre vejo que o pessoal de UX, que já vem de design, seja design gráfico, seja design de produto, já agiliza um pouco, né? Porque o pessoal que vem de gráfico já tem noção de visual. O pessoal que vem de produto já tem noção de pesquisa. Então, o cara que é designer tem muito mais facilidade de migrar pra UX. E isso não impede que os outros que não sejam designers também migrem. Mas é um processo bem natural. quem vem de design consegue fazer isso mais rápido. Calma aí que eu estou procurando outras perguntas. Tem muitas, só que a gente já respondeu. Aqui. O Davi, como o UX pode ajudar na transformação digital de uma empresa? Ah, totalmente. Porque quando a gente está falando de transformação digital, em boa parte dos casos, a gente está falando de transformar algo que era offline em online, né? Então, trazer essa tecnologia, trazer essa visão. e quando tu bota a pessoa perto, o UX, ele te traz muito contato com pessoas, com informação sobre quem vai usar. Então, o UX, ele consegue tornar essa transição mais suave. E é um ótimo argumento. Assim, ah, vamos fazer transformação digital, então vamos já trazer o usuário pro centro, vamos trazer essa visão de UX, que é totalmente digital, conectado. Eu acho que consegue juntar muito esse mindset pra ganhar mais tração, mais agilidade. Que legal. vamos pra nossa última pergunta, galera, porque o nosso tempo está terminando agora. A Isadora perguntou, quando uma empresa contrata um serviço de UX, o que ele entrega como produto final? Você falou um pouco, mas vamos relembrar, assim, o que seria? Sim, tem gente que quando contrata a gente com a ideia de fazer o serviço de UX, às vezes ele só quer a pesquisa. Então, a entrega seria o resultado da pesquisa, a condução de um workshop de ideação. Quando ele quer a solução inteira, a gente pode entregar até o protótipo navegável. Então, usa lá o Figma da vida, faz todo o processo, e no final faz um protótipo navegável, que a pessoa consegue visualizar aquele produto ainda sem código. E aí, existe projetos também que a gente já tem que entregar com front-end. Então, tem empresa de UX que tem o código dentro de casa e já consegue entregar a solução completa. Então, depende muito de qual vai ser a expectativa do cliente. Se ele quer receber só a pesquisa, só o protótipo, se quer receber os assets que a gente fala, o hand-off da solução. Legal. Vamos responder mais algumas. Tem bastante legal. Vamos lá. O Bruno de Campos, o que o entrevistador busca num profissional de UX? A gente está recentemente entrevistando pessoas. Olha, o que a gente mais olha, além de o cara ter essa noção consistente, essa vivência, esse portfólio estruturado minimamente, a gente olha muito as soft skills também. Tipo, o cara não pode chegar muito ah, já fiz um milhão de coisas aqui. Tipo, se achando muito porque daí não tem fit com a nossa, sei lá, o nosso DNA, o fit cultural mesmo. Então, eu acho que tu tem que ter hard skills comprováveis, mas também tem que ser uma pessoa legal. Tipo, tem que ser uma pessoa razoável, não seja o otáriozão lá que chega contando vantagem. Então, pensem muito bem nas duas skills, né? Hard e soft, quando tu vai para uma entrevista. Legal. E, aliás, a gente tem escutado bastante que as empresas de UX, elas estão buscando muito mais o soft skill. Às vezes, a pessoa é muito boa, só que a outra pessoa não é nem tão boa, mas tem um soft skill muito melhor. E as empresas têm priorizado isso. Acho legal. Próximo, do Guilherme. Hoje em dia, muitas vagas demandam conhecimentos em várias ferramentas de design. Adobe, Figma, Stack, Invision, entre outras. Devo saber todas ou saber duas já me vai muito bem? Já me vale? Sim. Olha, eu dou uma disciplina de prototipação para o pessoal da pós de UX e é meio que a gente passa por várias dessas, só que na prática elas são muito parecidas à base dela. Ela tem uma estrutura mais ou menos parecida. Então, não acho que tu precise ser master em todas, porque ferramenta é só o meio. O que vai agregar muito mais para essas vagas é tu conseguir mostrar o teu lado, a tua visão sobre o projeto. Então, domine o Figma, escolha uma delas e a migração não costuma ser difícil. Eu não vejo como um empecilho. Eu nunca deixaria de contratar alguém só porque eu nunca mexi no sketch. Pô, aprende, sabe? Tipo, isso é o de menos. É que nem o Caio disse, se a gente vai escolher alguém só pela ferramenta, tipo, a empresa está sendo meio questionável, assim, porque isso é o de menos. Real. Exato. Galera, muito obrigado, de verdade, Pri, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Infelizmente, estamos chegando ao fim. O pessoal estava aqui, realmente, a aula foi incrível. Quero aproveitar, segue a Mentorama nas redes sociais, Facebook, Instagram, mentorama.com, tá bom, galera? YouTube, Mentorama Online, para ver os outros webinars que a gente apresentou, os futuros, esse webinar vai estar sendo gravado e vai ser postado lá amanhã também. E no LinkedIn, companheiramente Mentorama, a gente posta sempre vaga oportunidades e muitas coisas legais também. Pri, se despede do pessoal, deixa seus contatos aí. Sim. Uma palavra final. Galera, super obrigada aí pela troca, vi que vocês trouxeram várias perguntas, deixo aqui os meus contatos. A Catarina é a minha empresa lá, a gente também tem vários conteúdos e e-books e posts sobre isso que a gente conversou aqui hoje, então quem tiver interesse, acessa lá, baixa, ou manda um oi no contato que também vou ficar feliz em responder vocês. Ou achem na rede social também. Valeu, galera. Show, show, show. Muito obrigado, pessoal. A gente mandou também aqui no... Aqui uma pesquisa para vocês no chat, tá bom? Se não mandou, vamos mandar agora, ok? Responde essa pesquisa antes de sair que é muito importante. Comenta o que vocês acharam da aula, se vocês querem ver mais aulas com a Pri, que foi realmente sensacional. Se vocês querem ver outros conteúdos específicos, as suas dúvidas, tá bom, galera? Agradecemos de coração, grande beijo, grande abraço, Pri, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Foi uma honra. Boa noite a todos e tchau, tchau. Boa noite, galera. Tchau.